Olá, turminha! Hoje eu vou contar uma história super divertida para vocês. Ela se chama Em Cima Daquela Serra. Vamos lá? Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Em cima daquela serra, passa uma égua pintada. Em cima daquela serra, tem limão e limonada. Em cima daquela serra, tem goiaba e goiabada. Em cima daquela serra, tem vassoura, prego, enxada. Em cima daquela serra, tem gente que não faz nada. Em cima daquela serra, tem cidade e tem estrada. Em volta daquela serra, passa carro e caminhão. Nas terras daquela serra, dá mandioca e feijão. Passa balão colorido e avião no céu da serra. Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Tem uma cerca quebrada, tem uma pomba pousada. Em cima daquela serra, passa uma vaca malhada. Em cima daquela serra, às vezes, não passa nada. Em cima daquela serra, passa boi, 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 boi. Em cima daquela serra, o céu é todinho azul. Em cima daquela serra, passa uma nuvem branquinha. Na crista daquela serra, passa um pinto e uma galinha. No cocuruto da serra, cai orvalho e chuvarada. Todo dia é primavera? Tudo lá me diz que sim. Passa boi, passa boiada, em cima daquela serra. Na terra dura da serra, a minhoca abre caminho. Nos altos daquela serra, passa, passa um passarinho. Passa outro passarinho em cima daquela serra. Passa uma passarinhada. No longo daquela serra, só posso chegar de escada. Só posso chegar de escada subindo devagarinho. De cima daquela serra, posso ver aquela outra. E essa foi a nossa história de hoje. Em cima daquela serra. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!